É impressionante a sujeira em que vive seu Josué. Onde ele mora tem de tudo, até criação de galinhas. O mau cheiro é forte, chega à rua e à loja de Dona Neia. A gente já não está suportando mais. Eu trabalho aqui o dia todo e esse mau cheiro está me incomodando, é muita mosca. Por mais que você limpe, mais fica sujo ali ao lado dele e não tem como ficar. Entra as pessoas aqui e as pessoas ficam reclamando. Isso acontece em Cariacica Sede, na Avenida João Rodrigues Filho. E se do lado de fora é difícil aguentar, não dá para entender como o senhor consegue dormir nessa sujeira. Os restos de comida estragada estão por todo lado. Bem ao lado do quarto está o banheiro. Impraticável. Seu José não deixa sujeira só no ambiente dele. Joga para o terreno vizinho, na rua. Difícil conviver desse jeito. Esse local foi comprado pelo seu José com uma indenização que ele recebeu depois que trabalhou como caixa em um banco do Estado. Seu José era concursado e os moradores aqui acreditam que ele tenha ficado desse jeito depois de ser demitido. Aqui no local as pessoas aos poucos vão desistindo de ficar. Aqui existia um bar. Foi fechado. A polícia já foi chamada para tentar resolver a situação e nada. A prefeitura também foi acionada. Mas a situação aqui dentro só piora. Dona Neia entrou com uma ação na justiça pedindo a limpeza do local. Seu José não apareceu na audiência. Uma nova data foi marcada para junho do ano que vem. O desempregado se justifica. Nunca mais eu consegui um emprego por medo do salário. Mas aí eu me comprometi a ir limpando. Limpar tudo. Limpar tudo. Botar aqui, ó. É. Compro. Cobre, alumínio e bronze. São coisas pequenas. Mas é isso que o senhor compra hoje? Eu compro também. Mas por que que dá esse mau cheiro? É porque ainda não fiz o galinheiro. Aí os pintinhos ficam ali por ali. Aí dá esse mau cheiro. Então tem uma criação ali de galinho? E que criação? Em menos de um mês vai estar tudo limpo. Higienizado. Com coro. Quem mora perto de seu Josué quer a limpeza. Mas também que alguém cuide dele. Moreu um coelho e botou em cima da janela. Coelho desses da orelha grande. Pingava lá embaixo nos módulos fundos, né? Aí caiu com esses bichos para baixo. É coisa difícil, tá? Eles teriam que vir aí, né? Ou internar ele, né? Ou então vir ali à prefeitura, né? Olhar isso aí. Porque isso aí é horrível. Pode causar até doença. Ele come para os outros, né? Para os vizinhos que estão ali, né? Pode causar doença. Lógico que causa doença sujeira dessa, né? Tchau. 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 Tchau.